Vejam só quem diria que efetivamente o decreto do Biden a respeito das criptomoedas era algo que serviria pra eles aplicarem uma sanção na Rússia. Nossa, ninguém tava sabendo disso. Ó a minha cara de chocado. Não, é mesmo? É. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao rumbo de operações que trabalha com uma API configurada na própria Binance. Tá bom? Então bora lá. Vou compartilhar aqui uma matéria com vocês que saiu... É do Decrypt, né? Foi republicada pelo portal do Bitcoin. Bora lá. À medida que a invasão da Rússia à Ucrânia... À medida que a invasão da Rússia à Ucrânia continua, a senadora americana Elizabeth Warren propôs um novo projeto de lei na quinta que melhora e expande a aplicação de sanções contra o país, suas entidades e pessoais, principalmente quando o assunto é uso de criptomoedas. A D. Digital Asset Sanctions Compliance Brasile de Schoenegger. Lei de Melhoria de Cumprimento de Sanções com Ativos Digitais de 2022. Foi apresentada pela senadora do estado de Massachusetts durante uma audiência no comitê bancário do Senado. E tudo isso daqui, e esse nome bonito dessa ação que essa moça aí propôs, nada mais é do que algo que só se faz possível mediante ao decreto assinado por Biden. Então, o que a gente entende é, efetivamente, Biden só assinou a porcaria do decreto das criptomoedas pra poder aplicar a sanção à Rússia. Puro e simplesmente isso. Porque ele, estando distante das criptomoedas, distante das empresas de criptomoedas, ele não tem como controlá-las. Como que ele vai querer controlar uma empresa, uma instituição, que nem regulamentar ele regulamenta? Então, ele foi lá, assinou o negócio, ó, tô com diarreia, assinou logo esse negócio aí. Se vira órgão regulamentador, vai lá, seque. Vê o que você faz aí. Puro e simplesmente isso. Saiu fora. Foi tipo a proclamação da república. O cara tava com diarreia, ó, independência ou morte. Falou aí, gente. Tô indo, não sei o que, não sei o que. Mais rápido que Rossello em evento. Conhece o Rossello? Então, ele em evento assim, ó, chega e vai embora. Então, pessoal, o que tá acontecendo em relação aos Estados Unidos é justamente isso. Eles estão agora com essa aproximação em relação às criptomoedas. Existem pontos positivos nisso tudo, tá? A Rússia viu que a utilização de criptomoedas é algo muito positivo pro seu país, né? Eu até, isso eu vou publicar, eu fiz um vídeo sobre isso, vou publicar lá no canal Marcos Eduardo. Não sei se vai ser antes ou depois desse. Mas o que acontece é que sim, né, o Biden declarou pra tentar aplicar a sanção, mas a questão é que ele liberou. El Salvador tá liberado. Venezuela o pessoal usa sem o governo liberar mesmo. Dane-se. É proibido, mas vamos usar. Suíça tá ok. Malta tá ok. Tá ok. O que mais? Ucrânia. Cara, o motivo pelo qual isso tá acontecendo foi triste na Ucrânia, mas aconteceu, né? Regulamentado, tudo certo. Então assim, as criptomoedas estão avançando no mundo inteiro, o Estado pode chorar, pode espernear, mas não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Obrigado. 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 Vamos lá.